Cantando a paz mundial, a Unidos do Herval foi a primeira escola a entrar na passarela. Com 15 alas e 5 carros alegóricos, a Vermelho e Branco animou o público. A cultura, a harmonia entre os povos e a história do Japão foram retratadas por 1.200 componentes da Unidos do Herval. A bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, um episódio trágico na vida dos japoneses, foi um dos destaques do último carro da escola, emocionando o público. Quem inventou o macarrão? Chineses ou italianos? A Aliança entrou na avenida para contar quem foram os primeiros inventores desse alimento que conquistou o mundo. A história do macarrão espantâneo foi retratada na avenida 15 de novembro com muitas cores, alegria e samba no pé. A escola veio para a passarela do samba com artistas famosos, levando o público ao delírio. A Aliança trouxe surpresas e mostrou que os chineses são mesmo os grandes inventores do macarrão instantâneo, que fica pronto em três minutos e que continua sendo um dos principais alimentos da humanidade. A Aliança me abraça, me amassa, acende a paixão da massa, pode essa noite de dia pra noite ser, e mata minha fome de vencer. A Vale Samba foi a última escola a entrar na avenida. Com o samba enredo sobre o fantástico mundo da comunicação, a escola contou a evolução das principais formas de expressão, começando pela época das cavernas até chegar na era da tecnologia. A Vale Samba, atual campeã do Carnaval de Joaçaba, encerrou a primeira noite de desfiles, encantando o público e animando milhares de foliões. E a voz do coração se gela, se gela, linguagem da pedra às imagens.